Sim, amigos! No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a repercussão do lançamento de Tchê no Brasil. Isso mesmo, o sexto volume da nossa Biblioteca Histórica Brechia. Peraí, em vez de falar eu vou mostrar pra vocês. Se vocês forem agora no site da Amazon, vocês vão aqui em livros. Vamos aqui nos mais vendidos. E olha quem tá aqui! Cara! Tchê, biografia... Categoria livros. De todos os livros à venda na Amazon, hoje Tchê é o primeiro. Eu não tô falando de quadrinho mais vendido, não tô falando de livro mais vendido em tal categoria, não. Todas as categorias Tchê no topo, o que é, no mínimo, irônico, né? Tchê Guevara, esse ícone revolucionário marxista aí no topo da Amazon.com, né? E como eu já poderia prever no vídeo de lançamento que eu coloquei ontem no YouTube, foi um festival de imitadas, né? É assim, festival entre aspas, né? 90% dos comentários muito positivos do pessoal que apoia a nossa editora, que apoia o canal, que tá lá, que comparece a cada pré-venda. Essas pessoas, fica aqui o meu eterno agradecimento. Essa editora só existe por causa de vocês. Mas é claro que 10% ali queria mitar, né? Chegou com o mamilo enrijecido aqui, agora ele vai ver. Aí foi um festival de... Se és tão socialista, por que você tá vendendo? Não, você tem razão. Não devia estar vendendo na Amazon. Devia colocar os livros num carrinho de mão e sair distribuindo nos leprosários aí no interior da Venezuela, né? Como faria Che, né? Botar tudo na motoca e sair vendendo de porta em porta. Eu acho que eu devia fazer isso, né? Ou então... Ah, vai distribuir os lucros? Vou sim, vou distribuir. Manda sua mãe vir buscar aqui na minha... Vou dar a parte dela. Rapaz, foi um festival de imitadas, sabe? Aí, mas assim... Eu só olho, só rio, por que aquela coisa? A internet, ela... O bonito da internet é isso, né? Todo mundo está convidado a deixar ali a sua opinião, sabe? Aí, assim... Che, é engraçado que aquele cara que normalmente vota aí nos conservadores cristãos homofóbicos... É só falar de Che Guevara que esses caras viram os militantes da causa LGBTQ+, viu? Mas, Che, matava os homossexuais! Os caras esquecem que no berço do capitalismo ali na Inglaterra, ser gay era literalmente ilegal até 1967. 1867, sabe? E, então, nesse sentido, Che Guevara foi o homem do seu tempo. Ele era homofóbico quando todo mundo era homofóbico. Mas, não, as pessoas tratam isso com aquela... Ah, meu Deus, o Che era... O Churchill, por exemplo, que é o... O pessoal gosta aí. O Churchill também era homofóbico e tudo, sabe? Mas, aí não, aí tem umas lendas que o pessoal fala... E quando o Che matou um menino por causa de um ovo... Caralho, onde foi que você viu isso, sabe? Ou, então, uma que eu acho muito boa... As pessoas falam assim... Eu não vou comprar isso aí porque essa é uma biografia romantizada. É claro que é romantizada, seu animal. Uh, isso é uma graphic novel, isso é uma novela. Se você quiser um documentário, você vai ler um livro. Você vai lá na biblioteca da sua universidade e você vai ler, pesquisar, certo? Isso aí, o objetivo disso é um quadrinho. Então, tem que ser uma novela, tem que ser romantizado. Faz parte do conceito de uma graphic novel, sabe? Então, foi assim, foi um festival de imitadas que eu já esperava, né? Eu nem me estresso, ou talvez eu me estresse um pouco pelo tom da minha voz. Mas, é bom, né? Porque ajuda aí na relevância do vídeo, no engajamento. Todo mundo dando joinha ou pra cima, 10% do joinha pra baixo. As pessoas comentando lá muito felizes ou, então, xingando muito na internet. O importante é que vocês participaram. O importante é que vocês fizeram parte dessa conquista. Mais uma conquista pra Comic Zone. Mais um dos nossos lançamentos no topo dos mais vendidos na Amazon, tá certo? E é isso. Se você ainda não garantiu o seu cheque, quer que você tá esperando, o link é esse que tá na descrição. Comprando agora, tá? Você recebe 30% de desconto. E cheque, a biografia proibida que está de retorno ao Brasil aí, depois de 10 anos fora dos catálogos, pode ser seu por R$ 55,90. A nossa edição tá caprichadíssima. Um vermelho pantone ali, cor de sangue, certo? Com preto. Tudo é preto. Tudo é vermelho. Até a logomarca da Comic Zone tá vermelha. Código de baixo. Tá tudo vermelho e preto, tá certo? A tradução é uma tradução nova realizada pela Janaína Bianchi. A gente fez uns retoques na parte do letreiramento, que tá bem mais legal que na edição que foi publicada pela Conde em 2008, tá certo? Tem o... Isso aí também foi um caso muito legal. Né? A apresentação do Guilherme Boulos. Nossa senhora, que isso daí... Cursos foram rasgados e o pessoal, os nerdos lá... Ah, mas por que o Boulos? Eu não entendo por que o Boulos tem... Aí eu botei uma foto no meu Instagram do Boulos, né, em Cuba com a estátua do Tia atrás. O cara, é, por que você não vai pra Cuba? Eu respondo, cara, velho, o cara está literalmente em Cuba. Tem uma bandeira cubana assim atrás, sabe? Você é um animal, você não tá enxergando. Então, assim, tudo ao redor desse lançamento foi muito bacana, sabe? Foi muito estridente. Porque Che Guevara é isso. Che Guevara, ele faz, sabe, as pessoas ou amam ou odeiam, mas ninguém fica indiferente à figura do revolucionário argentino que mudou o mundo. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Se você ainda não pegou as nossas outras pré-vendas, o Golpe da Barata ainda tá com 30% de desconto, tá certo? E o Little Tulip, que começa a ser enviado agora no dia 2 de agosto, ainda dá pra pegar aí na pré-venda com 20% de desconto, tá? Todos os links vão estar aí na descrição. E, novamente, muito obrigado a todos vocês que participaram e colocaram Che no topo, onde ele merece estar. Beleza, pessoal? Agora, se eu ando por aqui. Como sempre, você quer deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo ComicZone.